Creio que é significativo observarmos imediatamente que o primeiro passo da expressão de arrependimento de Davi é um apelo, não à justiça de Deus, mas à misericórdia dele. Que o pecador penitente se entrega à misericórdia do tribunal. Portanto, o apelo aqui é para a benignidade de Deus. E há algo que podemos facilmente perder aqui no texto. Porque a palavra que Davi usa na primeira expressão do seu clamor de penitência é a palavra reset. Que é uma das palavras mais ricas que encontramos no Antigo Testamento. É uma palavra que está em toda a literatura da Bíblia do Antigo Testamento. E é uma palavra que foi traduzida de diferentes maneiras. Às vezes ela foi traduzida simplesmente pela palavra misericórdia. Em outros casos foi traduzida pelo termo ou pela frase amor infalível. E também já foi traduzida pela frase amor leal. É usado na terminologia do Antigo Testamento, particularmente no que diz respeito à relação de aliança que Deus tem com Israel. Que a base para essa aliança, a base para essa relação redentora que Yavé entra com Israel é a resete de Deus. É o seu amor. O seu amor, isso se manifesta em termos de graça. E é um amor que é constante. Essa é a outra frase usada com frequência que vocês verão nas Escrituras. Ele fala do amor constante de Deus. O amor de Deus que é leal. O amor de Deus que não vacila. O amor de Deus que não se esconde diante de cada infração. Mas é um amor que mantém a sua lealdade. Lembre-se de que a diferença básica entre Deus e Israel no Antigo Testamento é que depois de Deus entrar nessa aliança com o seu povo, o povo diversas vezes viola a aliança. E se torna violador dela. Mas Deus permanece fiel à sua promessa na aliança. Porque o amor de Deus é imutável. O amor de Deus é constante. O amor de Deus é consistente. E o amor de Deus não é o tipo de amor que Ele abre mão a qualquer momento. E Davi entende isso. Então Davi apela agora para a aliança. Ele diz, Você se lembra quando Miqueias, o profeta, dá um resumo do que significa agradar a Deus. E resume tudo a três coisas onde ele faz a pergunta. O que é que o Senhor exige de vocês? Se não que pratiquem justiça, amem a misericórdia e caminhem humildemente com o seu Deus. Ora, se olharmos para aquelas três coisas que Deus requer do seu povo, fazer o que é certo, justo, amar a misericórdia, a palavra que novamente é Rasset. Quando Deus diz, quero que o meu povo trate uns aos outros de acordo com o mesmo padrão pelo qual me relaciono com eles, que é esse padrão de amor constante, esse padrão de benignidade, bondade ou lealdade. Então Davi disse, o que eu mais posso fazer, exceto as tuas promessas, a tua aliança, a tua misericórdia. Então tenha benignidade, tenha compaixão de mim, de acordo com esse padrão de benignidade. Então ele continua dizendo, de acordo com a segunda multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Então ele continua no versículo 2 e diz, Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Agora, isso está em uma forma poética e é sintético, ou é um paralelismo sinônimo. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Onde ambas as linhas estão dizendo basicamente a mesma coisa. Agora, mais uma vez, esta metáfora da purificação ou da lavagem é usada em toda a Bíblia. Até mesmo no Novo Testamento, onde João nos diz, Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e o quê? E nos purificar de toda a injustiça. Sabe, eu nunca irei esquecer a minha conversão. Eu estava pensando sobre isso ontem. Eu estava pensando sobre a minha experiência e a minha memória disso. E eu me lembrei que eu estava de joelhos no meu quarto, sozinho. Estava completamente escuro, um breu. E os meus joelhos estavam naquele chão duro. E eu mergulhei a cabeça no colchão da cama e clamei a Deus por misericórdia. E eu tive uma experiência de ser inundado com o sentimento de perdão. E eu simplesmente fiquei ali, com a minha face ali, sem dizer nada. Mas sabendo, como eu estava de joelhos, que os meus pecados haviam sido perdoados. Então, eu me lembro de me levantar daquela posição e saber que eu era um cristão. E é incrível, porque eu estava pensando sobre isso ontem. Enquanto eu pensava nisso, eu estava pensando em como a memória estava vívida em minha memória. Era como se tivesse acontecido, não apenas na noite anterior, mas como se fosse há momentos antes. Tão agudo e intenso, ainda estava ali na minha memória, na minha lembrança. E porque foi o momento decisivo de toda a minha vida. E que toda a minha experiência de conversão ao cristianismo foi enraizada no arrependimento. Mas mais importante, enraizada na experiência da realidade do perdão divino. Quero dizer, quando eu me levantei naquele dia, eu sabia que Deus havia me aceitado e que eu era perdoado. E falar sobre um fardo saindo de suas costas e ser capaz de encarar o dia seguinte. Porque é isso que Davi está dizendo aqui. O que eu levarei mais tempo na nossa próxima lição para expor. Deus, às vezes, é chamado de o cão do céu. E quando o Espírito Santo nos convence de nossos pecados, ele não nos deixa esquecê-lo. Porque tentamos reprimi-lo, tentamos enterrá-lo, tentamos nos esquivar das flechas da nossa consciência que poderiam assaltar a nossa paz de espírito. Mas o pecado de Davi estava completamente diante dele. E ele diz, está sempre diante de mim. É por isso que eu preciso que ele seja apagado. É por isso que eu preciso apagá-lo. Eu preciso que ele seja limpo da minha alma, porque está me deixando enlouquecido. Eu reconheço a minha transgressão. Isso faz parte do arrependimento. Reconhecer a realidade da culpa. Confessando, por assim dizer, diante de Deus. Deus, eu fiz isso. Eu sou o culpado. E não apenas estou ciente da minha culpa, mas eu não consigo me livrar da culpa, porque em todos os lugares que eu viro, eu vejo o meu pecado diante de mim. Eu não posso olhar em um espelho sem ser lembrado da minha culpa e da minha transgressão contra ti. Portanto, mais uma vez, é por isso que Davi está rogando a Deus, não apenas para perdoá-lo, mas para apagar isso, para se livrar dessa culpa que implacavelmente assalta a sua alma. Isso é o que acontece quando uma pessoa está de fato arrependida. Quando uma pessoa está verdadeiramente arrependida, ela encara a realidade da sua culpa e foge para o reset, a bondade de Deus.